Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim trazer essa sobremesa aqui, gostinho de infância, o arroz doce, muito gostoso gente, só que eu vou fazer de uma forma diferente, menos doce, tá ok? Então vamos lá, aqui eu lavei um copinho e meio de arroz, tá? Eu lavei, já coloquei a água e coloquei ele para cozinhar aqui, ó, tá? Daí eu vou cozinhar ele para poder fazer, tá ok? Primeiro vocês tem que cozinhar ele na água, tá? Não diretamente no leite. Aí numa panela ao lado eu vou colocar um copinho de açúcar, tá? E você pode colocar dois se você quiser, como eu vou fazer menos doce, eu vou colocar só um, tá? Esse copinho aí ele cabe 200, tá? Aí eu vou esperar a calda derreter, né? Eu quero fazer aquele caramelo, sabe? Então com esse caramelo daí eu quero fazer a calda do arroz, do arroz doce, né? Aí espero derreter ali, ó gente, tá? Vocês derretem aí o açúcar, deixa ele derreter. Aí quando ele ficar assim, ó, nessa corzinha, não pode deixar queimar, cuidado, hein? E o arroz ele tá quase pronto, tá? Aí quando ele chegar nessa corzinha aí, ó, de caramelo, bem bonitinha, não pode deixar queimar, cuidado, hein? E tá muito quente também. Aí eu vou colocar, é, eu vou colocar leite aí, tá gente? Eu vou colocar leite para mim poder fazer a minha calda, ó. E o leite tem que estar na temperatura ambiente. Eu vou colocar só um pouquinho primeiro, porque é perigoso, né? Toma cuidado aí para não espirrar, tá? Tá vendo? Ele espirra, né? Aí você tem que tomar cuidado, tá? Nessa quantidade aí que eu fiz, eu coloquei 500 de leite, tá? 500 ml. Daí, se você quiser mais doce ou mais cremoso, você acrescenta mais leite e você pode colocar também creme de leite e leite de uma latinha de leite condensado, tá gente? Fica bom também. Mas como eu disse no final do vídeo, eu tô fazendo menos doce, né? Porque as crianças aqui em casa não gostam muito de doce, doce, né? Então tem que ser bem suave, tá? Então essa quantidade aí dá certinho aqui para esse de arroz que eu fiz aí, tá ok? Aí ela vai derreter, ó. Vai derreter tudo, o açúcar. Ainda tem uma pedrinha ali, mas ele vai derretendo daí, tá? Aí você fica mexendo até ele dissolver todinho o açúcar, tá ok? E ali atrás o meu arroz também já tá quase pronto também. Aí você tem que ir provando o arroz para ver se ele não tá duro, tá gente? Ó o arroz. Ele já tá quase pronto. Aí eu vou colocar o arroz aqui dentro, todo o arroz, aquele que eu cozinhei, tá? Vou dar uma mexidinha, dissolver aí, né? O arroz aí, ó. Tá ok? E vou deixar ele dar uma fervida até a calda começar a dar uma engrossadinha, tá? Igual eu falei, para quem gosta de mais doce, pode colocar uma latinha de leite condensado ou uma caixinha de leite condensado de 200, né? Colocar mais leite se gosta de mais caldo, tá? Creme de leite também. Só que eu tô fazendo bem simples, tá? Aí fica a critério de vocês aí, tá ok? Aí você vai mexendo ela e depois você deixa lá, ó. Ela ferver, tá vendo que tá bem líquida? Tá? Porque ela engrossa por si mesmo, tá ok? Aqui, ó, ela já tá, tá vendo que ela já deu uma engrossadinha. Esse aqui ficou uns cinco minutinhos, tá, gente? Não fica muito tempo, não. Aí você dá uma mexidinha ali embaixo para não grudar, tá? Se quiser mais líquido, como já tinha falado no começo, tá ok? Olha como ele fica. E ele fica com gostinho de caramelo, sabe? Fica bem gostoso. Ó. Ó o jeito que ele cai, tá? Já deu uma engrossadinha. Ok? Aí eu vejo que tá bom quando ele tá bem grossinho, né? Esse é o jeito que eu quero aí. Tá? E já vou desligar. Porque pra mim já tá no ponto, tá ok? Aí vocês veem aí o jeito que vocês foram fazer com mais quantidade, né? Tá ok? Aqui eu já passei pro refratário e coloquei canela, tá? Coloquei canela em cima. Se você gosta de canela, você coloca. Se não, não, tá?